Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Guided Cash, o podcast da cirurgia guiada para implantes. Eu sou o Max e o tema de hoje é guia cirúrgico. Pessoal, o que é o guia cirúrgico? O guia cirúrgico nada mais é do que um dispositivo que é criado através de dois arquivos. As imagens da ICOM, que são as imagens de tomografia, e um arquivo digital da boca do paciente. Esse arquivo digital pode ser tanto escaneado, obtido através de escaneamento introral, ou através de moldagens convencionais. Muita gente me pergunta, mas você usa guia cirúrgico para todos os casos? Eu nunca usei guia cirúrgico. Eu respondo, vocês já usaram guia cirúrgico? Não da forma que é agora. O que a gente fez é pegar aquela ideia do guia cirúrgico antigo, feito de uma forma mais antiga, que é onde você moldava o paciente, mandava para um laboratório, o laboratório confeccionava, fazia um enceramento diagnóstico, depois do laboratório, após o enceramento, fazia uma moldeira de acetato e você colocava na boca, fazia uma marcação e colocava na boca do paciente para operar. O que a gente faz hoje é transformar esse processo num processo high-tech, num processo digital, num processo mais preciso. A gente vai pegar os dois arquivos, as Daicon e as imagens escaneadas e vamos colocar isso num software. Eu vou colocar isso num software? Não, não sou eu que vou colocar isso num software. Eu encaminho isso para um centro de planejamento. Eu vou deixar bem claro que eu utilizo centros de planejamento. Eu não faço esse planejamento no meu consultório, porque isso me toma muito tempo. Então eu prefiro mandar isso para um centro de planejamento, porque eu ganho tempo. O tempo que eu estaria perdendo fazendo esse planejamento no meu consultório, eu vou encaminhar todas as imagens, esses arquivos para um centro de planejamento. E esse centro de planejamento, sob as minhas orientações, vai planejar o caso. E nós vamos discutir vantagens e desvantagens, indicações e procedimentos, e abordagens durante uma cirurgia. Então a gente vai pegar uma técnica antiga e vamos transformar em uma técnica mais nova, high-tech. Como eu havia falado, existem dois tipos de guia cirúrgico. Estou falando dois tipos em materiais, não em formatos. A gente vai falar isso mais para frente sobre formatos de guia cirúrgico. Materiais existem, o guia cirúrgico impresso, que é feito através de uma impressora 3D, e o guia cirúrgico fresado, que é feito através de uma fresadora. Quais são as vantagens e desvantagens desse guia? O guia fresado, a gente tem que levar em consideração que durante o processo de produção do guia, o guia é feito dentro de uma placa que já vem pronta, uma placa de resina, normalmente de PMMA. Então a chance desse guia sair distorcido ou sair sem precisão é muito pequena, porque simplesmente a máquina, a fresadora, vai cortar aquela placa e vai fazer da forma que veio o arquivo. Na verdade, o arquivo é a linha STL, vocês vão aprender isso mais para frente. O guia impresso, ele tem algumas particularidades. A primeira delas é o seguinte, quando a gente vai trabalhar com guia impresso, a gente tem que entender que a gente vai trabalhar com impressoras diferentes e resinas diferentes. E isso é muito importante na hora da confecção, na hora da produção do guia cirúrgico. Porque se a impressora não estiver alinhada com o software e a resina também não estiver alinhada com o software ou com a impressora, o guia cirúrgico vai sair errado. Isso eu estou falando porque a gente já fez vários testes e hoje, eu particularmente, dou preferência ao guia fresado. Só que o guia fresado, ele tem um custo muito maior do que o guia impresso. Mas a gente hoje, no mercado atual de odontologia, já possuímos impressoras muito boas. Mas durante o planejamento, quem está planejando, ele tem que conhecer a impressora que ele vai utilizar e a resina que ele vai utilizar para que o guia saia bem preciso. Senão, durante uma cirurgia, o guia não encaixa. Eu vou contar para vocês a minha história na implanta odontia. Como eu decidi fazer cirurgia guiada. Eu tenho contato com cirurgia guiada, perdão. Eu tenho contato com implantes, implanta odontia, desde 1998. E eu venho acompanhando implante, fazendo alguns implantes desde 1998. Mas eu, a minha experiência, eu sempre tive muita dificuldade nessa questão cirúrgica. Porque a gente não tinha muito recurso, a gente não tinha muito exame, e a gente fazia muito implante à base de uma radiografia. E depois a gente começou a fazer os guias convencionais, são os guias feitos a partir do acetato. Melhoraram muito as minhas cirurgias. As cirurgias ficaram melhores, cada vez mais. Mas um belo dia, eu navegando na internet, navegando no Facebook, eu vi uma chamada, uma propaganda de uma empresa que ia dar um curso de cirurgia guiada. Sinceramente, eu nem pensei duas vezes. Eu fui, paguei o curso, aquilo me interessou, paguei o curso e fiz o curso. Quando eu fiz esse curso, claro que muitas dúvidas surgiram quando eu estava fazendo esse curso. Assim, quando muitas dúvidas vão surgir com vocês também. Mas aquele curso foi um dividor de águas na minha vida profissional. A cirurgia guiada hoje, ela faz parte de 100% dos meus casos. Eu não faço nenhum caso que não seja com cirurgia guiada e com guia cirúrgico. Então, pessoal, por que é importante usar guia cirúrgico? Eu vou dar uma definição bem simples para isso. O guia cirúrgico é meu GPS. Ele que vai direcionar a minha fresagem e a minha instalação de implante. Poxa, Max, mas eu faço isso na mão, faço muito bem. Eu não tenho dúvida disso, que você faça muito bem na mão sem o guia cirúrgico. Mas se você faz muito bem na mão, você vai fazer melhor ainda com o guia cirúrgico. Então, por que não investir nisso? O guia cirúrgico é uma excelente ferramenta do nosso dia a dia, das nossas cirurgias. E hoje, eu uso em 100% dos casos. A mesma dúvida que muitos tiveram, que muitos têm, eu tive também. No momento, eu fiquei muito cético em relação ao guia cirúrgico. Será que funcionava? Será que funciona? Será que vai dar certo? E hoje, eu tenho a certeza absoluta que o guia cirúrgico funciona. Ele funciona como? Quando ele é bem planejado, quando ele é bem executado. E o profissional, o dentista, entende a técnica. A gente tem que entender que cirurgia sem guia cirúrgico, ela é diferente de cirurgia com guia cirúrgico. A cirurgia com guia cirúrgico, a frezagem é diferente, o entendimento da cirurgia é diferente. Não é a mesma coisa. Eu vou demonstrar isso no papel aqui daqui a pouco. E muitas vezes, muitos colegas vêm me perguntar. Me mandam WhatsApp, me mandam direct no Instagram. Vêm me perguntar. Pô, Max, guia cirúrgico é muito caro. É inviável. Eu vou ter que cobrar mais caro do paciente. Vou dar uma dica pra vocês. Eu não cobro mais caro do paciente, eu cobro o mesmo preço do valor de uma cirurgia. É isso que vocês têm que entender. Se eu cobro o mesmo preço, o guia cirúrgico pra mim não é mais caro. Por quê? Porque eu ganho produtividade. Eu ganho tempo de cirurgia. Eu costumo falar o seguinte. O guia cirúrgico é um investimento que vale a pena. A cirurgia guiada é um investimento que vale a pena. Nada melhor do que você entrar numa cirurgia e já saber onde o implante vai ficar. Nada melhor do que você entrar numa cirurgia e ela vai ser mais rápida. Nada melhor do que você fazer mais implantes, fazer mais cirurgias. E o feedback do paciente também é importante. Em 100% dos meus casos, eu peço o feedback do meu paciente. Em 100% dos meus casos, o paciente dá o feedback positivo. Porque normalmente a cirurgia guiada, ela é uma cirurgia que ela não tem muito trauma pro paciente. Galera, eu vou fazer aqui um esquema. O que é um guia cirúrgico? Beleza? E vou também dar umas dicas pra vocês como o guia cirúrgico funciona. É bem fácil. Isso eu aprendi desse jeito. E eu vou passar isso pra vocês. Eu vou fazer um desenho do guia cirúrgico e como é que a gente calcula todas as medidas pra trabalhar com guia cirúrgico. Max, eu preciso saber disso tudo? Não, vocês vão mandar pro centro de planejamento. O centro de planejamento faz tudo. A única coisa que vocês precisam fazer é operar. Mais nada. Então vamos desenhar um guia cirúrgico aqui. Prestem atenção. Então. A gente tem que entender que o guia cirúrgico, ele tem Essa parte de acrílico que apoia nos dentes e a anilha, que é onde o implante vai passar. É onde a fresa vai passar. É isso que a gente tem que entender. Se aqui embaixo eu tenho meu nível ósseo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Se eu quero instalar o meu implante a nível ósseo, nessa posição, a gente tem que entender o que o guia cirúrgico faz. Ele pega o meu nível ósseo e joga, o software joga aqui pra cima. A partir de agora, toda cirurgia que vocês vão realizar, vocês vão se preocupar com a plataforma da anilha, onde ela está posicionada. Porque toda vez que vir do centro de planejamento, o centro de planejamento já vai falar pra você. Olha, doutor Max, o implante, ele está 1mm infraóssio. Por que ele está 1mm infraóssio? Porque eu pedi que ele ficasse 1mm infraóssio. Só que eu não vou me preocupar mais com a parte óssea, de frezar 1mm infraóssio, pra instalar o implante infraóssio, por exemplo. Eu vou me atentar somente à plataforma da anilha. O que a gente faz é subir a crista óssea, o meu nível ósseo, pra cá. Agora minha referência sempre vai ser externa. Qual que é a vantagem disso tudo? Quando a gente opera e abre um retalho nessa região, a gente sabe que tem sangramento e muitas vezes isso dificulta a visualização da crista óssea. Quando eu subo essa plataforma, essa referência, eu tenho uma área livre, uma área fácil de visualizar. Entendeu? Então é muito mais simples. Essa é uma grande vantagem do guia cirúrgico. A gente começa a entender de outra forma. Como é que funciona a cirurgia guiada. Então, eu vejo hoje muita gente, quando vai fazer curso de cirurgia guiada, durante as práticas, elas se perdem muito no guia. Ou, por exemplo, pessoas que vão fazer cirurgia guiada, mandam confeccionar o guia, mas não fizeram nenhum curso, não fizeram nenhum credenciamento sobre cirurgia guiada. Isso faz com que essas pessoas, com esses colegas, pensem de uma forma não guiada e durante uma cirurgia, eles se perdem. Eu já vi isso muito acontecer. Eu já vi colega começar a fazer cirurgia guiada e durante a cirurgia tirar o guia pra fazer na mão, porque se perdeu. Então, quando a gente vai utilizar o guia cirúrgico, a gente tem que mudar o nosso pensamento. Por isso que eu falo, a curva de aprendizado, nessa hora, ela é muito grande. Se eu não pensar fora da crista, ou fora da caixa, a minha cirurgia, ela é um sucesso. O guia cirúrgico, sim, é um GPS, só que se a gente não souber como ele trabalha, como ele nos auxilia, as nossas cirurgias não vão dar certo. O implante não vai ficar na posição que a gente quer. Então, galera, como é que o centro de planejamento vai fazer isso pra vocês? O que vocês precisam fazer? Como é que vocês vão se comunicar com o centro de planejamento? Como é que ele posiciona o implante e depois desenha o guia? A gente tem que entender que o implante, ele só é posicionado depois que tem um planejamento reverso, depois que tem um enceramento diagnóstico. A definição de cirurgia guiada, eu já falei isso, a definição de cirurgia guiada nada mais é do que o melhor posicionamento do implante tridimensionalmente, baseado num planejamento reverso. Então, quando o centro de planejamento vai planejar o meu implante, ele pega o planejamento reverso e joga dentro do software. Vamos supor que aqui tem um molar e um outro molar. Eu quero instalar um outro molar nessa região. O que ele faz? Ele insera um molar nessa região. A partir daí, ele vai começar a posicionar o implante. Mas eu vou posicionar o implante aonde? Em que lugar? Vai depender do qual sistema você usa. Como eu falei anteriormente nos outros vídeos, não existe um sistema melhor do que o outro. Não existe um implante melhor do que o outro. Existe sim aquele kit, aquele implante, que você já está acostumado a usar. Eu não estou aqui para defender tipo de guia, tipo de implante, tipo de kit, empresa. Eu não estou aqui. Aqui eu defendo a técnica. Então, quando a gente... Todo kit de implante funciona, todo sistema de implante funciona. Eles são muito parecidos. Desde que o centro de planejamento tenha todo o recurso para fazer isso. Então, se eu tenho aqui... Eu quero instalar, por exemplo, o implante a nível ósseo, o centro de planejamento... Isso que eu vou falar agora, gente, é uma coisa que... É um recurso que tem nos softwares. Essa distância da plataforma do implante até a plataforma da anilha, a gente chama de desvio padrão, ou offset. Esse offset, por padrão, ele é de 9 milímetros. Então, a maioria dos softwares, quando vão planejar o implante na posição, eles planejam com esse offset de 9 milímetros. O que ele faz? Ele sobe a plataforma, a crista óssea, como se a crista óssea estivesse aqui em cima, e essa distância até a plataforma do implante fosse 9 milímetros. Isso é um offset padrão. Todos os sistemas usam isso. Quando eu comecei a cirurgia guiada, só existia offset de 9 milímetros. Hoje, os softwares são abertos. Trabalho com vários offsets. Até de 7, de 11, de 13, depende de cada situação. Então, por padrão, todos os sistemas vão trabalhar com um offset de 9 milímetros. Então, o que o software faz? O que o planejador faz? Ele vai pegar o seu implante, vai posicionar, vai desenhar, vai posicionar esse implante em posição. O próprio software gera esse recurso para o planejador. Ele calcula que essa distância seja de 9 milímetros. Ele calcula assim, por padrão. Aquele tipo de planejamento é quando eu vou utilizar o implante a nível ósseo. Agora, vamos fazer uma simulação para implante conimorce. Por quê? Porque muita gente se perde quando vai instalar conimorce, utilizando técnica de cirurgia guiada. Beleza? Vamos desenhar. Desenhar novamente o guia. Um guia é diferente do outro, tá, gente? Porque cada caso é um caso. Aqui está a minha anilha. Eu não estou levando em consideração o diâmetro da anilha, se ela é regular, se ela é narrow, beleza? Aqui eu tenho o meu nível ósseo. E aqui a gente vai desenhar um dentinho, bonitinho. Só para a gente entender. E aqui a minha mucosa. Beleza? Vamos lá. Max, eu vou instalar um implante conimorce. Eu preciso colocar ele 1,5 mm infraóssio. Na técnica convencional, como é que a gente faz? Não preciso entrar em muitos detalhes sobre isso. Todo mundo sabe. O implante conimorce, a gente freza 1,5 mm a mais do tamanho de implante, que a gente precisa colocar ele 1,5 mm dentro do osso. Essa é a técnica que o conimorce preconiza, tá? No caso da cirurgia guiada, isso não acontece. A cirurgia guiada, ela já... Eu não falei para vocês que a plataforma, ela já... A gente sobe. A plataforma da anilha é a minha referência óssea. Então, quando eu quero instalar um conimorce, eu não vou frezar 1,5 mm a mais. Eu vou frezar exatamente o tamanho do implante. Por que isso? Quando eu mando o meu caso para o centro de planejamento, eu pego as minhas imagens da ICON. Vou repetir para ficar claro para vocês. Eu pego as minhas imagens da ICON e pego o meu arquivo STL, que é o meu arquivo digital da Arcado do Paciente. Seja ele já com encerramento ou não. Eu pego essas imagens e mando para o centro de planejamento. E na requisição do centro de planejamento, eu falo, eu vou instalar um implante conimorce. O centro de planejamento, ele já planeja o implante infraóssio. Ele posiciona o implante infraóssio. Quando ele posiciona o implante infraóssio, a anilha também compensa essa distância infraóssio. Ou seja, durante a fresagem, se é um implante de 13, por exemplo, 13 mm, quando a gente instalar pela técnica convencional, o que a gente faz? A gente fresa 15. Exemplo, vamos ser bem direto. No caso da cirurgia guiada, não. Se o offset estiver em 9 mm, que é o offset padrão, de novo, eu preciso me preocupar com isso? Não. O centro de planejamento vai mandar isso tudo descrito. Eu não me preocupo com isso. Eu simplesmente falo para o centro de planejamento. Olha só, eu vou instalar um implante de 3,5 por 13. Cone Morse. Ele sempre pergunta qual plataforma. Beleza? Quando ele faz o planejamento, ele já posicionou a anilha, levando em consideração essa fresagem adicional de 1,5 mm. Sendo assim, durante a fresagem, no implante de 13, com offset padrão de 9 mm, eu vou fresar 13 ou vou fresar 15? Vou fresar 13. Porque a anilha já está na posição. Se eu pensar como era fazer a cirurgia sem o guia cirúrgico, se eu pensar em colocar o implante de 13 e fresar 15 com o guia cirúrgico e depois instalar o implante de 13, esse implante vai ficar mais infraócio. Aí complica. Então a gente tem que entender o seguinte, o guia cirúrgico, olha a grande vantagem dele. Eu não preciso mais me preocupar com isso. Aquela velha história, desce mais um pouquinho. Desce mais um pouquinho. Está quase. Isso não existe. A grande vantagem do guia cirúrgico é essa. O implante vai estar posicionado no mesmo local que foi planejado. Fresagens adicionais existem? Sim, existem, mas são em outras situações que eu vou explicar. Mas via de regra, toda vez que eu vou instalar um implante infraócio, eu vou fresar o mesmo tamanho do implante como era na cirurgia convencional. Implante de 13, fresagem de 13. Porque na hora que eu instalar, ele vai ficar 2 milímetros embaixo, infraócio, conforme eu quero. Aí pessoal, muita gente me pergunta, Max, qual a melhor hora de fazer o guia cirúrgico? A resposta é simples, sempre. Cirurgia guiada, me perguntam, quando é que eu vou usar cirurgia guiada? Sempre. Sempre. Vou usar guia cirúrgico em todas as situações que eu tiver para instalação de implantes. Seja ela cirurgia aberta ou fechada. Vou deixar bem claro, cirurgia guiada não é cirurgia sem corte. Tem muita gente vendendo cirurgia guiada como cirurgia sem corte. E não é. Sim, a gente faz cirurgias sem cortes. Mas não é a definição específica de cirurgia guiada. Beleza? Então toda vez que tiver um caso, a gente vai utilizar o guia cirúrgico. Caso unitário é o que eu mais uso. Eu uso, acho que hoje, 90% dos meus casos em consultórios são casos unitários. E eu uso o guia cirúrgico para casos unitários. Que pra mim, na minha opinião e na minha experiência, são os casos mais difíceis que existem. Por incrível que pareça. Casos múltiplos também ajuda bastante. Então a gente consegue, vai melhorando cada vez mais os guias cirúrgicos. A nossa experiência durante a cirurgia guiada. E eu aconselho a fazer pra todos os casos. Seja ele unitário, seja ele múltiplo. Essa é a minha dica pra vocês. Bem galera, eu costumo dizer que o guia cirúrgico é meu GPS. Por que meu GPS? Porque ele já vem pronto, pré-definido. Ele já vai me dar a posição do meu implante. Então a gente vai usar em todos os casos. E uma brincadeira que eu faço com todos os meus alunos nos cursos é a seguinte. Furar a parede é muito fácil. Se eu entregar uma máquina de furar pra qualquer um de vocês, vocês vão furar uma parede. Agora, quero ver pendurar o quadro. Pendurar o armário. O guia cirúrgico serve pra isso. O guia cirúrgico, ele foi baseado num planejamento reverso. Quando você vai furar uma parede, você primeiro tem que saber onde vai ficar o armário, pra depois furar a parede. No caso de guia cirúrgico, é a mesma coisa. A gente vai fazer um planejamento reverso e posicionar o implante baseado nesse planejamento reverso. E o guia cirúrgico, ele vai ser desenhado a partir do posicionamento do implante que foi baseado no meu planejamento reverso. Bem, galera, muita gente me pergunta se quando eu comecei a fazer cirurgia guiada, óbvio, eu já fazia cirurgia guiada antes, mas com guia arcaico, guia pré-histórico. Agora a gente utiliza um guia high-tech. E não tem como não pensar em odontologia sem pensar em odontologia digital, sem pensar em recursos digitais. Então me pergunta, foi muito difícil pra você, Max, migrar da técnica convencional pra técnica hoje que é high-tech? No começo foi, bastante, porque a gente tinha que pensar de outra forma. Porque na técnica convencional que a gente utilizava, a gente não tinha anilha, a gente não tinha a referência, a gente simplesmente tinha uma moldeira de acetato com o desenho do dente. Essa era a minha referência. Quando a gente migra pra técnica de guiada, a referência muda. Num primeiro momento, a gente não consegue pensar. A gente pensa ainda como convencional. Eu costumo falar assim, se você tá na guiada, você tem que pensar fora do tecido, fora do osso. Você tem que pensar sempre na plataforma da anilha. Porque a plataforma da anilha vai ser a sua referência pra cirurgia. No começo é difícil? Com certeza. Mas quando vocês fizerem a primeira, tenho certeza que isso vai acabar. O medo vai acabar e vocês só vão conseguir fazer cirurgia guiada com o guia cirúrgico impresso.